Oi, eu sou o Majou e hoje eu venho convidar você para jogar comigo. Quer saber como? É simples. Nas minhas lives eu estou mantendo um rastreamento de lealdade. E isso significa que você que assiste as lives e recebe uma recompensa, carinhosamente apelidada de Majolars, que você pode usar como uma moeda de troca para entrar nas salas dos inscritos, jogar x1 comigo e até mesmo me adicionar na Steam. Lembrando que eu faço lives sempre terças e quintas, começando às 18 horas e domingos às 16 horas. Para você começar a ganhar os Majolars é simples. É só entrar na live e criar uma conta do Twitch. E qualquer dúvida que você tiver pode escrever lá no chat que tenho certeza que os moderadores vão tentar te ajudar. Te espero lá!